Porque o setor de endemias informou que a variação do vírus da dengue do tipo 1 pode ter voltado a circular aqui em Três Lagoas, viu? Na prática, gente, isso significa que quem contraiu a dengue em outros anos está novamente suscetível a ter a doença de uma forma mais agressiva. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. O setor de controle de endemias da Secretaria Municipal de Saúde iniciou mais uma etapa de aplicação de inseticida para eliminar o mosquito Aedes aegypti. A ação está concentrada em 16 bairros que mais registraram casos de dengue e as equipes utilizam o carro fumacê nesses pontos. Três Lagoas lideram o ranking dos municípios de Mato Grosso do Sul com o maior número de casos confirmados da doença. Do início do ano até agora, 732 moradores receberam o diagnóstico positivo. Uma mulher de 44 anos morreu vítima de dengue no mês de março deste ano. O coordenador do setor de endemias explica como ocorre a força-tarefa na cidade contra os criadouros do mosquito. E aí nós ampliamos, nós estamos com quatro equipamentos, quatro veículos com máquinas trabalhando em toda a cidade. Já fizemos os bairros com a incidência mais alta e estamos fazendo os outros bairros nos arredores. Então vamos cobrir toda a cidade. Estamos fazendo ciclos agora de quatro dias consecutivos. Passa hoje, amanhã, depois e depois. Aí vai para outro bairro e assim a gente vai cobrir a cidade. Até o final de abril nós vamos ter coberto toda a cidade de Terragoso e com isso vamos diminuir essa incidência da dengue. Além do aumento no número de casos de dengue, outra preocupação do setor da saúde é com a possibilidade da circulação da dengue sorotipo 1 em Três Lagoas. Ela é considerada mais agressiva e há três anos não há registros na cidade. Mas o vírus já está circulando em diversos municípios vizinhos. Na prática, isso significa que quem contraiu dengue em outros anos está novamente suscetível a ter a doença e de uma forma mais agressiva. O setor da saúde tem realizado coletas de sangue dos pacientes e enviado material para laboratórios. Coletas para isolamento viral. Então esses exames são feitos pelo laboratório central, pelo LACEN em Campo Grande. A gente já encaminhou todas as amostras, algumas deram negativas e algumas estamos aguardando para ver se a gente consegue isolar o sorotipo que está circulando. Até então, o último sorotipo isolado foi em dezembro, é o sorotipo 2. Mas nós sabemos através do boletim do Estado que nós temos o sorotipo 1 já em Silvira, em Água Clara. Então nós estamos coletando, estamos priorizando a coleta para isolamento viral e encaminhando para o Estado. Então estamos aguardando o resultado desses exames. O que muda, como nós estamos há três anos com o sorotipo 2, nós temos muitas pessoas susceptíveis que não teve contato com o sorotipo 1. De repente já está circulando aqui, nós não sabemos. Ele pode aumentar, pode ter sido isso que causou esse aumento de dengue no ano de 2021. Três pessoas diagnosticadas com dengue estão internadas em Três Lagoas em estado grave. A possibilidade da circulação do sorotipo 1 da doença aumenta ainda mais a necessidade de prevenção e da população eliminar os focos do mosquito.